E vocês acertaram! A gente veio aqui na Ralu, que fica na Avenida Petrônio Portela, número 465. Pertinho do Sesumar, gente. E a Ralu é uma cantina árabe que tem coisas deliciosas. Pra começar, você vê que o espaço é super dinâmico, lindo e assim, aconchegante. Eles são em cima de autosserviço, porque você pega o seu pedido lá, depois pode tirar na mesa. Tem tudo certo. E dá só uma olhada nesse espaço aqui do fundo, que é novo. Tem pessoas que ainda não viram e é lindo demais. O caráter da Ralu é bem completo, com diversos pratos árabes, olha só. Tem opção pra família toda. Tem esfirra, tem aqualhada, tem tudo, gente. Tem arroz, tem refeições. Arrasta pra cima e você já vê tudo no site deles certinho. Começamos com as esfirras. Nós pedimos três doces e um combo de cinco esfirras. Com esfirra de carne e esfirra de frango. O legal é que aqui nos combos, você pode escolher entre esses dois sabores e também de queijo. Então é muito legal. E a doce é chocolate branco. Meus irmãos, essa esfirra da Ralu é um tempero único, gente. É muito sensacional de boa. E a de frango também é muito boa. Eu coloco aqui o molho verde, fica maravilhoso. Então, esfirra daqui vocês podem comer sem medo, que é sensacional. Também pegamos hoje novidades por aqui. Um charuto de repolho, que ele vem o repolho enroladinho recheado com carne e arroz. Essa aqui é a porção, gente, muito bem servida, né? Ela já veio dessa forma. E o zale, que é um prato completo, que vem kibikru, tabule, uma pasta. Você escolhe, escolhe coalhada. E também um pão cílio. Que é feito aqui na Ralu. Então, isso aqui já é uma junta completa. Lembrando que aqui é tudo receita árabe, de família árabe, gente. Feita aqui na casa. Segredos da casa. O charuto, gente, é uma delícia. Olha só, eu comi todos quase. Só sobrou um e meio. É muito bom. Ah, eu vou provar agora. E vai dar aqui pra mim? É muito gostoso. Nossa, super temperatinho. Nossa, é muito uma refeição, né? O kibikru da Ralu também não tem explicação, gente. Eu não sei o que eles fazem aqui, mas fica tão saboroso. O recheio é tão magnífico. E até a salada aqui, o tabule é bom. É bom. A coalhada, o pão sírio. A gente já sabe que aqui é tudo assim, ó. Nota 10. Chegou a hora mais esperada e ele não me esperou. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Gente do céu. Gente. Toda vez a gente pede. É muito boa. Não dá pra não repetir porque, olha, é bom, né? Tem vezes que a gente só pede dessa. Na doce deles, qualquer outro esfirra, gente, eles não negam recheio. Então vem bastante morango, bastante chocolate. É tudo muito recheado. E você pode pedir pelo site deles ou no iFood. E também vim aqui comer na Ralu, da Petróleo Portela. Ou lá na Alexandre Rasgula F, que eles têm outra unidade. A Ralu funciona de segunda a sábado no almoço e no jantar. No almoço você pode pedir essas delícias também. Então aproveitem. Vocês vêm aqui e levam até a barmitinha pra casa, que a gente não dá conta, né? Gente, não se arrependam de pedir pesta. É maravilhoso.